Monique respondeu a uma seguidora na qual ela questiona sobre a ex do seu namorado continuar usando o anel de noivado dada por ele. Em um vídeo, a Emilia Araújo, em tom de debocha, exibiu seus anéis, supostamente mostrando o de noivado de seu menino de Paulo Simão, atual de Monique. Bom, não sei se é pra provocar, porque, por exemplo, vai provocar quem? Não tem como, sabe? Acho que é mais um pouco de falta de noção, porque é um anel de noivado. Então, assim, se ela não é mais noiva, não tem por que usar. É a mesma coisa. Ah, sou casada e eu uso aliança. Aí, tudo bem. Aí eu separei e vou ficar usando aliança. Tipo, não faz sentido. É meio falta de noção, eu acho, né? Meu pensamento. Eu não usaria. Porque, tipo assim, se acabou, ah, não é mais noiva, ah, não é mais casada, enfim. Não tem por que usar, né?